É preciso mudar, basta existir para mudar, pois tudo que existe muda. Caminhe por outra rua, mude os móveis do lugar, use aquela roupa velha, corte, pinte seu cabelo sem seguir nenhum modelo, é preciso mudar. Pinte a parede da sala sem medo de se sujar. Devore a lasanha, a coxinha, sem culpa por engordar. Frequente novos lugares, respire outros ares, pois é preciso mudar. Escreva uma carta a mão, esquece o celular, visite alguém que faz tempo que não vê. Fale mais, digite menos, construa em novos terrenos, pois é preciso mudar. Aprenda uma nova língua, talvez volte a estudar. Tome mais banho de chuva, deixe a vida lhe banhar. Pule muros e barreiras, crie novas brincadeiras, pois é preciso mudar. Meu povo, a mudança até na dor, basta a gente observar. Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar. Ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora. Pois sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar, ser largado, ser traído, se sentir meio perdido. Tudo isso é mudar. O vento, que às vezes leva, e o mesmo vento que traz, leva o velho, traz o novo, se renova, se refaz. Transforma, agita em sorriso, desconforto em aconchego e faz a guerra virar paz. A vida, o mundo, o tempo, nos muda desde criança, fazendo tudo de nós um dia virar lembrança. O tempo é um piloto doido, que gosta de acelerar. Para mudar, basta existir, ninguém pode controlar. Pois tudo que é vivo muda. Viver é se transformar. Viver é evoluir. E ao deixar de existir, até morrer, é mudar.